A reportagem que a gente vai trazer agora é um material especial que foi produzido pela nossa equipe do Cidade Alerta de um crime que aconteceu há mais de cinco décadas, há 51 anos, aqui em Florianópolis. Mas é lembrado até hoje, no especial aqui do Cidade, uma homenagem ao aniversário da capital, a gente relembra esse caso que na época foi considerado como de tamanha brutalidade pelo requinte de crueldade empregado pelo autor do crime. A Susan Rodrigues traz o detalhe na reportagem do Cidade. Música Parecia ser um manequim desses que tem nas lojas, completamente branco, branco, liso e inchado, né? Não parecia nem ser um corpo, nunca tinha visto um corpo assim de uma pessoa morta. Era uma coisa meio assustadora para quem era adolescente e nunca tinha visto nada assim na cidade, né? Foi o nosso primeiro crime hediondo, um crime grandioso na cidade, porque Florianópolis era uma cidade tranquila, calma. Um crime passional. Nesse riacho, o corpo de uma jovem de pouco mais de 20 anos foi desovado. Isso há 51 anos. O Mário tinha 22 anos na época e estava na terceira fase da graduação. Ele foi um dos primeiros estudantes a chegar neste ponto depois que a notícia se espalhou pelo campus universitário. Mas o que chocou todos que presenciaram a cena foi que o corpo da mulher estava sem cabeça. Um crime desses é uma coisa que vai longe, né? Todo mundo só falava sobre esse assunto. Ainda mais que demorou muito para ser descoberto quem era o assassino. A identidade da vítima por muito tempo foi um mistério. Além da ausência da cabeça, o autor do crime raspou os dedos da mulher para que não fosse possível identificar as digitais. Em 1973, os recursos eram limitados e as investigações se arrastaram por cerca de sete meses. Elói Gonçalves de Azevedo foi o policial responsável por esse caso. Ele faleceu em junho de 2015. Já estavam arquivando porque não conseguiam achar indícios do assassino. Então, e daí começaram as pessoas a culpar o delegado. O homem foi preso e condenado. Passou 17 anos na penitenciária. Ele era a policial militar e a mulher a amante. Assim que o crime foi descoberto, ele trouxe a equipe de policiais até este ponto. Na época, haviam muitos eucaliptos, mas era bastante frequentado, apesar da mata fechada. E foi aqui que ele enterrou a cabeça da mulher. O caso que ficou conhecido como o crime da mulher sem cabeça é lembrado até hoje. A história está registrada em um livro, escrito pelo próprio delegado Elói. De acordo com o relato do policial civil, o motivo teria sido a gravidez da jovem, que ameaçou contar para a esposa do assassino sobre a traição. Uma máquina de costura que a vítima estava vendendo na época foi encontrada na casa do PM, que então acabou confessando a autoria. Você vem e me fala de um crime há 50 anos atrás, onde uma mulher foi morta e foi retirada a cabeça e lixado os dedos, enfim. Aí eu te pergunto, 50 anos depois, a gente tem morte de mulher? Temos. Só que naquela época, talvez, chocou mais, por quê? Porque talvez foi o único crime num período muito grande, graças a Deus. Mas, enfim, foi aquele crime. Hoje, nós vemos isso diariamente, praticamente. O crime, ele vai continuar acontecendo. A Márcia trabalhou como policial civil por 32 anos. Orgulhosa por todo o trabalho realizado, ela guarda registros de casos que ganharam repercussão desde 1990. Ela conta que Florianópolis passou por algumas fases conturbadas e que, conforme a população crescia, consequentemente, os crimes mudavam de perfil. Todo crime choca, mas o que eu via? A questão dos assaltos a banco, posteriormente ou incontentemente, os sequestros que tiveram aqui e a guerra de facções. Tivemos policiais bravos, tanto da polícia militar quanto da polícia civil, que enfrentaram toda essa guerra e tiveram que se posicionar numa nova realidade que vinha. Nós tínhamos uma facção, daqui a pouco nós temos duas brigando pela mesma questão, pelo mesmo ponto. Isso trouxe muitas dores. Se teve crimes que chocaram, foram naquela época. A tecnologia foi um grande avanço para as forças de segurança. Em 1995, chegavam em Florianópolis os primeiros dois computadores da polícia civil. A mudança de cenário de uma grande caixa estática para um aparelho celular facilitou e muito esse trabalho. Na época da delegacia de desaparecidos, eu passei por uma questão que nós tínhamos uma menina desaparecida em Jaraguá. A delegacia de desaparecidos era estadual. E aí uma moça no Facebook, ela manda uma informação dizendo que nos Estados Unidos tinha sido encontrado uma menina, o corpo de uma menina e que ela achava que era essa menina desaparecida em Jaraguá do Sul. Eu sou policial civil. Eu, como policial civil, eu não tenho que questionar se aquilo é verdade ou não. Eu tenho que ir atrás dos fatos. Eu entrei na internet, peguei o endereço de e-mail da polícia de Boston, mandei um e-mail, eu e o Google tradutou, mandei. Isso era umas oito e meia da manhã. Mas você faz isso achando que isso vai aonde? Não vai dar nada? Isso era oito e meia e eu fui lá, falei para o meu chefe e tal, a gente até brincou, riu com a situação. Quando era dez e meia, havia um agente secreto dos Estados Unidos entrando em contato comigo na delegacia. Isso dá para antever um crime? Dá. Isso vai impedir que o crime aconteça? Não. Só que a polícia civil, ela é uma polícia judiciária. Ela vai trabalhar quando o crime já aconteceu, infelizmente. Mas é a resposta que a sociedade precisa e que exige e que quer. O tempo passou, mas os crimes continuam acontecendo. E graças aos avanços tecnológicos e o empenho das forças de segurança, muitos casos são desvendados com mais agilidade. A jovem Márcia, que tinha apenas 20 anos quando entrou para a polícia civil, acompanhou toda essa evolução. E em 2023, ela se despediu das delegacias. Vivenciando crimes brutais e reencontros inesquecíveis, para ela, toda essa trajetória valeu a pena. Eu trabalhava na homicídios, a gente fez, atendeu um homicídio aqui no sul da ilha. E fez tudo, o rapaz foi preso, o rapaz foi condenado, o rapaz cumpriu a sua pena. Ela, terminada a pena dele, ele me liga e pede para ir na delegacia. Ok? Pode vir, estou te esperando. Ele bateu na delegacia, atrás de mim, para agradecer. Porque aquela prisão levou a ele a ter responsabilidade com o que ele fez. E ele disse que se não tivesse sido aquilo, ele estaria morto. Aí eu te pergunto, sabe o que ele é hoje? Doutor em jornalismo. Aí eu te pergunto, será que vale a pena para amor? Valeu. Isso sempre vai me emocionar, porque eu não vou salvar a humanidade, mas eu vou fazer o meu papel. Agradecer a Márcia Rendes por ter colaborado com a nossa equipe nessa reportagem, o depoimento dessa agente da Segurança Pública, hoje aposentada, mas que dedicou muito da sua vida ao trabalho da Segurança Pública do Estado de Santa Catarina. Obrigado.